Minhas divas lindas, tudo bem gente? No vídeo de hoje eu já comecei com o meu cabelo assim, smelinguido, sofrido Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço os meus cachos com a chapinha Mesmo estando assim com o cabelo curtinho E eu confesso gente que tem sido assim um modo que eu mais tenho amado usar o cabelo Porque eu tenho um pouquinho, eu tenho um pouquinho cabelo, tipo de genética mesmo Eu tenho um pouquinho cabelo, meu cabelo é um cabelo fininho, vocês conseguem ver né E aí quando eu faço eu saio de um cabelo smelinguido, mocho Para um cabelo volumoso e é muito legal porque muda, dá pra você fazer penteado Tipo parece que você tá super arrumada Dependendo do look que você tiver, ocasião que você for, parece que você tá super arrumada Tipo é um cabelo tipo de celebridade Ou também fica uma coisa mais despojada Confesso que é um cabelo que eu gosto muito de fazer quando tá sujinho, sabe? Tipo não é indicado usar chapinha e o cabelo sujo gente Mas às vezes eu confesso que eu faço e é quando o meu cabelo dura mais Até porque meu cabelo, como eu falei, ele é fininho Então é a hora que eu gosto mais de abusar desse penteado Mas vocês vão ver que é bem prático e eu acabo que eu não forço tanto Mesmo usando a chapinha com ele sujo Eu espero que vocês gostem e aproveitem todas as dicas É bem rápido gente Eu quis fazer aqui pelo Youtube porque aí eu passo todas as minhas dicas mesmo Bem na real pra você fazer aí na sua casa fácil e durar mais também Tá bom? Vou mostrar bem direitinho como é que eu faço Aqui no caso eu tô com o cabelo limpo, tá? Ele tá limpo e finalizado Você... Dependendo de como você gosta do volume do seu cabelo Eu gosto de lavar e finalizar o cabelo Mesmo quando eu vou fazer os cachinhos com a chapinha Porque eu gosto de deixar mais a raiz lisinha e o volume mais aqui embaixo Mas se você não gosta você pode é só secar mesmo com a escova E finalizar da forma que eu vou mostrar aqui pra vocês Ou só passar a chapinha na raiz Tipo secar, passar a chapinha na raiz e evitar as pontas Pra depois você fazer os seus cachinhos com a chapinha Eu lavei esse aqui meu cabelo, finalizei Já deixei Aqui no canal tem um vídeo que mostra como que eu finalizo o cabelo Vou pentear ele aqui direitinho E aí enquanto eu faço esses processos Eu vou deixar a minha chapinha esquentando Aqui no canal tem um vídeo que eu fiz com mega hair É praticamente o mesmo processo, só que tem um truquinhos aí pro cabelo curto Eu fui testando até encontrar o meu jeito Se você tem um cabelo curto do tamanho do meu Até mais ou menos aqui assim É essa mesma forma Cabelo já muito curtinho Eu não vou saber te dar dicas de como funciona Até porque a chapinha é um pouco maior E pode ser que tenha um efeito aí que você não gosta Quanto mais cachinhos você fizer, mais volumoso vai ficar Então você tem que ir adaptando as suas formas aí de usar Mas vocês vão ver como é que eu faço pra dar esse efeito Que vocês adoram ver aqui Ó, chapinha esquentando Minha da gama É a que eu mais uso É a que eu mais amo Que funciona muito pra mim Como eu falei, eu não tenho um babyliss Porque eu consigo virar muito bem com a chapinha Então eu não sinto falta Mas vou providenciar o babyliss Porque eu quero muito testar E aí eu regravo pra vocês Como que fica assim Comparando as diferenças, tá? Aí enquanto a minha chapinha vai esquentar Eu vou passar o que? Um protetor térmico Eu gosto de passar ou esse aqui, ó Que é o da Mr. Hair Ele é um spray assim, fluido mesmo Eu gosto de passar ele mais pra secar Mesmo tendo passado pra secar o cabelo Eu gosto de dar uma passadinha Principalmente se eu não vou fazer no mesmo dia Mas hoje eu vou usar esse daqui, ó Que é o da Eiko, tá? Que é o da linha Fio de Ouro Ele tem filtro solar, proteção térmica Reparação de pontas Aí eu vou passar mais aqui nas pontinhas, tá? Que aí já ajuda a dar uma seladinha Dá mais brilho É muito pouquinho, tá, gente? Só pra deixar o cabelo protegidinho E mais alinhadinho possível Ó, feito isso No cabelo Eu aplico, deixo uns minutinhos Pra fazer efeito mesmo esse óleo E aí eu venho com a minha chapinha O cabelo tá dividido no meio, gente É assim que eu gosto de fazer E aí eu gosto de prender Essa parte da frente Que é pra eu não mexer muito Porque ela vai dar o molde no meu rosto Então às vezes eu pego ele errado Então eu prendo só a partezinha da frente Que é o que eu vou fazer por último Mas assim, ó Muita olho É só mesmo como se fosse uma franjinha E aí a parte que sobrou É onde eu vou começar Cabelo pra frente Todinho Ó, cabelo todinho pra frente Deixo tudo direitinho aqui, ó Medido no meio Meia olho mesmo E aqui vai ser minha divisão Se você resolver Colocar Fazer mais caixas E dividir o cabelo Mais volumoso ele vai ficar Eu acho que pra um cabelo curto Não é legal Porque o cabelo já é curto Então ele vai ficar mais curto ainda E também às vezes não vai dar O efeito que você quer Tá? Então eu vou fazer o que? Pega uma chapinha Vou vir com ela Vou começar desse lado Então eu venho com ela Com essa mão Ó, sem olhar muito Vou pegar uma mecha Vou pegar uma mecha aqui, ó Bem aleatória Sem olhar muito Tipo, começo lá de trás E vou entrar com a chapinha desse lado Tá vendo? Ela vai entrar Sentido contrário Mais ou menos aqui, ó Não pego tanto da raiz Mais ou menos do meio E eu vou dar duas voltas Com essa chapinha aqui, ó No cabelo Entrou, girou duas vezes Deixa a ponta livre E aí eu seguro só um pouquinho Deixa só um pouquinho Deixa a pontinha E solto Aí ele vai ficar assim, ó A pontinha dele vai ficar mais puxadinha Se eu achei que não ficou Mais lisinha Que é pra dar o efeito Na hora que ele cair Se eu achei que não ficou tão bom Eu só puxo a ponta, ó E deixo ela mais retinha mesmo Que é o efeito que fica legal Quando o cabelo cai E aí eu vou fazer o que, gente? Agora eu não vou vir Com uma mecha grudada nela Eu vou vir com uma mecha Depois, ó Eu vou deixar uma mecha sobrando E aí eu vou pegar E vou fazer a mesma coisa Entrei Rodei duas vezes E desci Deixa a ponta livre Solta Não segura a chapinha muito tempo No cabelo também, ó Aí vai ficar assim Bem mais Bem mais Mas daqui a pouco cai E vai dar tudo certo Aí Mechinhas intercaladas Mais ou menos no meu cabelo, gente Que tá curtinho Vai dar umas três Mechinhas aqui por cima Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui atrás Vou meio que a olho Vou intercalando uma com a outra Aqui dá umas três, quatro em cada lado E aqui vocês reparam que na de baixo Na parte de baixo eu não mexi Aí quando esse cabelo cair Que ele misturar com a parte que tá lisa Que dá o efeito Aí eu vou fazer do outro lado a mesma coisa Vocês vão ver E ó, gente Lembrando Que tem um lado da gente Sempre que tem mais cabelo que o outro Então se você fizer muitos cachos No seu cabelo Do lado do cabelo que tem mais Um lado vai ficar mais volumoso que o outro Então é legal vocês repararem Aqui nesse caso Esse lado tem mais cabelo que esse Então eu sempre faço menos desse lado E é do mesmo jeito Intercalando as mechinhas Giro duas vezes a chapinha E desço E aí eu acabei meio assim Ó, meio maisinha Mas tá tudo certo Agora eu vou tirar aqui Essa parte de cima E aí aqui eu vou ver como vai ficar Às vezes se você não quer um cabelo Muito cheio de cachos Principalmente essa parte da frente Você pode parar aqui E dar só uma modelada na ponta Tipo jogando pra trás Às vezes eu faço isso E fica muito legal Só que eu quero deixar ele Um pouquinho jogado sim, tá? Então eu vou dividir essa parte da frente Em duas também E só E essa vai ficar mais lisinha E essa vai ficar enrolada Tá bom? Ó, de novo Puxei Joguei pra trás E essa daqui Eu vou dar só uma viradinha na ponta E a mesma coisa Eu vou fazer do outro lado Ó Ela vai ficando assim Calma aí Vocês podem ver, ó Que eu vou virar ela duas vezes Mas eu nem seguro muito tempo Eu já meio que desço ela enrolando Não é necessário Ficar com a chapinha muito tempo no cabelo Então pra fazer esses cachinhos Eu não faço eles no cabelo inteiro Eu faço mais ou menos Umas mechas intercaladas Por isso que não força Tanto do que eu pegar Todas as mechinhas por mechinhas E aí outra dica Ou você Se você tem um cabelo que demora Que perde os cachinhos Muito rápido De definição Você pode fazer assim Na hora que você tá começando De se arrumar E deixar ele cair naturalmente Eu, Amanda Gosto já Porque eu gosto do efeito dele natural Bem bagunçadinho mesmo Vamos supor Se eu fosse sair em um evento Eu deixaria assim Secando Depois eu mexia Mas como eu gosto de fazer E deixar mais dia a dia Pra ficar um efeito bem despojado Ele quente mesmo Eu já abro Vou passando os dedinhos assim, ó Pra onde eu quero Pra dar aquele volumão mesmo Ó Aí eu vou vendo Qual caixinha que deu certo Qual caixinha que não deu certo Fica mais ou menos Umas ondas Eu acho que essa é a diferença Da chapinha pro babyliss O babyliss Às vezes ele dá mesmo Um cacho Da chapinha não Ela dá mais ou menos Ela dá umas ondas mesmo E é o que eu gosto Eu gosto muito, gente Do efeito com chapinha Deve ser por isso Que eu não tenho babyliss ainda Porque pra mim Funciona super bem E olha a diferença Desse cabelo, gente Como esse cabelo desmilinguido Já tem Parece que eu tenho um monte de cabelo, né E aí agora O que que eu faço também Agora que ele já Que eu coloquei ele Mais ou menos do jeito Que eu quero Aqui ele ainda vai cair, tá Vai ficar assim Ainda vai cair mais E fica lindo também Eu gosto também E ó Com meu cabelo aqui embaixo Ele mais retinho Aí ele dá essa Meio que essa misturada Da ponta ficar enrolada Com as pontas lisas E esse efeito Ficar lindo, lindo, lindo De viver, gente Porque as mechas Ficam meio intercaladas Assim, sabe? Ai, eu adoro Aí eu vou passar o que? Vou passar uma pomada Que é essa aqui Da Eiko Essa aqui é de tratamento Profissional É a pomada Dois em um Que você pode passar Que você pode passar ela Tanto com efeito Liso Ou com efeito Molhado Ondulado, né? Ela fixa o cabelo Ajuda aí Na definição Então eu vou passar ela Aqui, ó Nas pontinhas Só um pouquinho Essa pomada Meio que fazendo Uma Amassadinha aqui, ó E pra tirar os Fizinhos Que mesmo com o cachinho Às vezes a chapinha Passa e fica Os fiozinhos mais abertos E ela deixa Meio que mais Definido Assim Eu gosto Enfim, minhas maravilhosas Assim vai ficar Aí você usa A sua criatividade Gente, você pode Fazer penteado Eu adoro Deixar meu cabelo no meio Inclusive eu sou Super julgada Por isso A graça é julgar O cabelo do outro Nunca me coisa igual Meu Deus do céu Ou você pode Colocar ele de lado também Eu adoro cabelo de joelho no meio Gente, eu acho chique Eu sou chique Eu sou maravilhoso Enfim, gosto é gosto E aí, ó Posso colocar ele de ladinho Também Que fica bem legal Uma coisa bem charmosa Já que vocês Tem gente que gosta Tem gente que gosta Daí eu coloco assim de lado Coloco um pouquinho Pra trás da orelha, ó Já vem penteadinha E gente, sério Vai passando o dia Vai passando as horas Que os cachos vão abrindo mais Que você fez Vai ficando muito natural Parece que você Meio que lavou Deixa eu secar Não penteou o cabelo hoje Fica aquela coisa Quando é assim Linda e maravilhosa Eu adoro E a minha dica É que Fez Colocou do jeito que você quer No meu Como aqui no meu caso Eu fiz Abri Do jeito que eu gosto Passei a pomadinha E aí para de mexer Se você ficar mexendo Muito, muito Muito, muito Você vai perder cachos Muito mais rápido Ele vai ficar muito oleoso Rápido também Enfim Não vai dar a definição Que você quer Então fez Arrumou do jeito que você quer Ou deixar esfriar Sozinho Ou abrir os cachinhos Parou, tá? Se você resolveu Esfriar o cabelo Para depois abrir Seus cachinhos Aí sim Você passa Sua pomadinha Seu fixador Você pode dar um fixador Também Para segurar Eu gosto muito Gente Também de passar Shampoo a seco Se eu vou usar o cabelo Tipo muito tempo Durante o dia Passa o shampoo a seco Ele dá bastante definição Principalmente no caso Do cabelo fino Aqui para mim já está maravilhoso Eu gosto assim E eu espero muito Que vocês também tenham gostado E aproveitado todas as dicas Para sair assim bem maravilhoso Gente Parece que eu estou com Um quilo de cabelo a mais Fala sério Bem capa de revista E é assim que eu faço As minhas ondas Com a chapinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Bastante Não deixem de avaliar o vídeo Para mim Comentar muito aqui embaixo Qual a sua dificuldade E aí se eu puder te ajudar Eu vou responder nos comentários Sugestões também Não deixe de deixar aqui E claro Contar o que você achou do vídeo Fala comigo lá no meu Instagram Que é o Arroba Amanda Carneiro Estou sempre por lá, gente Vocês acompanham mais ou menos Tudo em primeira mão Várias também outras dicas Que eu dou por lá Bem rapidinho Do que eu estou usando No dia que eu lavo o cabelo Eu sempre mostro lá E claro Não deixe de se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda Que isso ajuda muito O canal a crescer Eu fico sabendo Que você quer ver vídeos novos Então clica Ativa as notificações Porque assim que eu postar o vídeo Você vem ver Tá bom? Beijo, mega especial Até o próximo vídeo E tchau